Mais de 180 mil veículos passam pela via expressa todos os dias. Como resultado, motoristas ansiosos tentando ganhar tempo no único acesso terrestre à ilha. Nos primeiros 150 dias de patrulhamento intensivo, houve diminuição do número de ocorrências e infrações de trânsito. Melhorou também o tempo de resposta no atendimento de acidentes. E o principal, nenhuma morte foi registrada. Com a implantação desse trabalho, a ideia era que a gente conseguisse regularizar um pouco mais o trânsito e dar um pouco mais de segurança à população. Mas isso tem se demonstrado tão positivo nesses 150 dias. Um exemplo disso é que nós reduzimos o índice de mortes nessa rodovia a zero. Zero. Nós estamos com zero mortos na rodovia durante o horário de patrulhamento desse grupo. São quatro policiais rodoviários federais atuando no trecho que vai da entrada da ponte Pedro Ivo Campos até as proximidades do shopping Itaguaçu. O grupo permanece nos locais por pelo menos 14 horas por dia de segunda a sexta. E também nos finais de semana, quando há maior movimentação. Uma das reclamações constantes de quem passa pela via é o tráfego pelo acostamento em horários de pico. Essa postura dos condutores também diminuiu. Era a infração que mais incomodava os usuários da via expressa. Essa praticamente deixou de existir depois da presença do GFT da PRF. Mas ainda temos problemas com muitos condutores usando celular ao volante, muitas pessoas sem usar cinto de segurança, motociclistas abusando da velocidade no corredor. Não é proibido, mas o motociclista tem que andar em uma velocidade compatível ao dos demais veículos. A insegurança também preocupa. A PRF está de olho na briga entre comunidades da região. No último mês de janeiro começou a haver uma tensão entre as comunidades de Chico Mendes e Novo Horizonte, que ficam às margens da via expressa. Então, o GFT da PRF, além de atuar no trânsito, vai atuar também na questão de segurança, dando apoio à PM com relação à atenção nessas comunidades, recebendo apoio da PM, caso essa atenção avance à via expressa. O que eu gostaria é que as pessoas, quando observarem algum fato, pessoas armadas, às margens da via expressa, antes de divulgarem, antes de espalharem por grupos de WhatsApp, primeiro liguem para a PRF, telefone 191, telefone de emergência, para confirmar se isso é verdade, para só depois de confirmar se a informação é verdadeira, passar para outras pessoas por grupos e por redes sociais. Um projeto piloto com padrões de excelência internacionais está sendo implantado ao longo da rodovia. A fiscalização deverá ganhar um reforço importante. Busco parceria com a Secretaria de Segurança Pública e também com a Assembleia Legislativa, através dos nossos deputados, com a criação do monitoramento eletrônico dessa rodovia, para que eu possa identificar quem entra, identificar quem sai, quem nós estamos recebendo, quem são os criminosos com mandado de prisão e aberto que estão entrando na nossa capital, quem são os assaltantes de banco que já saíram depois que assaltaram o banco. Então, com essa base de dados e com essas informações do monitoramento eletrônico, a gente consegue prestar um serviço de segurança pública muito mais eficiente.